Goiânia está cada vez mais se rendendo ao hábito de vida mais saudável. É só ir aos parques da cidade e observar quanta gente se aproveita do ar livre para se exercitar. Outro exemplo é um projeto da Prefeitura de Goiânia com a Unimed, o Gindbike, que são essas bicicletas compartilhadas e que a pessoa pode pagar através de um aplicativo para usar ela por um só dia ou pacotes, mensais, semestrais e anuais. E um levantamento feito pela empresa que cuida dessas bikes aqui mostrou que o uso delas em Goiânia tem crescido mês a mês. Desde o começo do projeto já foram 118 mil viagens e a população continua aderindo. Em julho mesmo foram realizados 101 novos cadastros no aplicativo. O número de viagens em relação a junho aumentou em 124. 179 pessoas compraram os pacotes para usar o serviço, sendo que entre os mais vendidos está o pacote mensal, que a pessoa tem o direito de usar quantas vezes quiser em um mês. São 15 postos iguais a esse só na área central de Goiânia. E 150 bicicletas que se revezam entre os ciclistas. O ciclismo é um esporte aeróbico, né? Os esportes aeróbicos, eles têm um benefício muito grande na capacidade cardíaca do indivíduo, especialmente na longevidade, se praticados cronicamente, ou seja, durante um longo tempo, e cercados dos cuidados antes do início de se lançar a atividade física. Para entrar nesse mundo do ciclismo não precisa de muita coisa. Basta uma bicicleta mais simples, alguns equipamentos de segurança. O negócio é que esse universo é tão apaixonante que quem começa logo quer dar aquela equipada. O Fernando sabe bem dessa realidade, vai contar para a gente como que é. A pessoa geralmente sempre chega aqui com a ideia de comprar algo mais simples e volta. É, ele chega aqui para iniciar um pedal junto com alguns amigos, né? De imediato ele vai pegar paixão pelo ciclismo, que é a bicicleta, e logo em seguida ele volta para adquirir capacete, luvas, sapatilhas, uniforme, roupa com conforto, transbike para pôr no carro para transportar, locomover a bicicleta para algum translado que ele queira, né? Farol noturno, pisca-pisca, então tem uma demanda grande de acessório. A melhor bicicleta para andar na cidade é uma que tenha um banco confortável, pneus sem cravos para não prender ao asfalto. E de preferência que não tenha amortecedor, para que ela fique mais leve. Já para fazer trilhas é o contrário. A bike precisa ter o amortecedor, pneus cravados e ser mais esportiva, como esta. Depois é só se deixar levar por essa paixão. A gente começou pela necessidade de estar mais próximo do meu filho. A gente tinha as bicicletas que estavam paradas, e aí com o tempo eu me vi na necessidade de envolvê-lo numa atividade ao ar livre. E aí a gente começou a pedalar, e aí nos domingos, nos sábados e feriados, a gente pedala pelos pontos da cidade. É a proposta do próximo Bora de Bike. Neste domingo, a Record TV Goiás te convida para participar do passeio ciclístico que reúne família, bem-estar, amizade e vida saudável. Vai ser em Goianira, às sete e meia da manhã. A inscrição é de graça, e ainda dá direito a receber um kit exclusivo do evento. Entre o percurso, vai ter um estande de apoio do Fernando Bicicletas, com sorteio de brindes, e também para socorrer os ciclistas que tiverem eventuais problemas nas bikes. A Unimed vai cuidar da hidratação dos atletas, com distribuição de água. E é essa a principal preocupação da Unimed no evento, é hidratar os ciclistas enquanto eles praticam, hidratar para que não haja uma desidratação sistêmica do organismo, quanto os respiratórios, especificamente pela qualidade do ar seco. A bicicleta, eu viro hobby do Goiano, não só do Goiano, do brasileiro, é a qualidade de vida, é o meio de transporte, é anti-estresse, então vale a pena você entrar nessa onda, que até o coração o senhor adverte, pedalar faz bem a saúde, né?